Ele vai papar na mesa junto com a gente. Olha, eu montei essa cadeirinha. Qual é que eu não gostei? A cara dele do... Mas aumenta, né? Acho que tem que aumentar. É, é assim dele. Essa aqui aumenta, né? Ai, que legal. Acho que ele fica pensando assim, olha meu pai. Não sabe, não sabe. Não sei, filho. Acho que ele fica pensando, pai, é assim, é assim. Tem que pegar aqui embaixo. Que chique, hein? Aqui, ó. Amor, que legal. Onde vai, leva, né? Pode deixar que o pai vai lá no chão agora. Vai, pai. Vai lá, pai. Oi, Lula. Olá, menino. Tá com fome, hein? É. Ai, que bonitinho. Vamos, papai. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Foi a primeira vez dele. É. Foi a gente no restaurante. Na cadeirinha. Ai, que bonitinho. É a carinha dele. Põe aqui, pai. Agora nós pede um petit gâteau, filhão. Agora ele vai... Você trouxe as comidinhas dele, né, Bela? Tá tudo certo. E ele vai ficar de frente com o tio dele, pra bater um papo, ó. Acertou mais, filho.